Olá, o Espaço Aberto de hoje tem o prazer de receber Pedro Mota Popoff, ator, músico, cantor, mas sobretudo cordelista e um amante da tradição e do folclore e da cultura nordestina. O Pedro participa de um projeto bastante interessante aqui no município de Bauru, que é a inauguração da Cordelteca Gonçalo Ferreira. Pedro, quem é Gonçalo Ferreira? Gonçalo Ferreira é o presidente, nosso presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fica lá no Rio de Janeiro, a sede. E o Gonçalo está ligado à questão do Cordel, de que maneira? Do ponto de vista histórico, das origens dele, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais ele? O Gonçalo, ele é um grande cordelista, tem vários títulos, eu tenho alguns títulos dele, ele inclusive me enviou alguns títulos para a Cordelteca, bastante. Bom, 500 na verdade, ele é um grande poeta e ele está agora lá no Rio de Janeiro com a Academia Brasileira de Cordel, para quem quiser visitar, adquirir alguns cordéis e conhecer um pouquinho mais da cultura do Nordeste e dos cordéis. A gente já sabia aqui, já tinha conversado com você e sabia da sua paixão e do seu gosto pessoal pela cultura nordestina, além de outros temas relacionados àquela origem bastante peculiar e singular brasileira. Que ideia você teve? Por que você quer colocar isso aqui numa cordelteca aqui em Bauru? Bom, há mais ou menos dois anos já, quase, eu pedi esse terreno para minha mãe. E, assim, sabe, para poder fazer essa cordelteca, porque muitas vezes eu recebia convites de escolas, mas nem sempre eu posso ir, nem sempre meus pais sem horário para me levar, porque eles fecham tudo e vão comigo. Eles me apanham totalmente, minha mãe, eu falo que é minha produtora. É, pai trocínio e mãe trocínio, nosso patrocínio. E daí, algumas pessoas pediam cordéis para emprestar, mas nem sempre devolviam, muitas vezes não devolviam. E agora, o intuito da cordelteca é levar os alunos, os professores marcarem o horário conosco e as mães levam os alunos, daí vai ter um lanche lá, nós teremos uma oficina de estilografura em isopor, bandejinha de isopor, para poder também mostrar um pouquinho mais do cordel, porque, querendo ou não, o cordel é uma grande forma de literatura. Tem cordéis sobre física, filosofia, matemática, artes sobre tragédias, fé, comédia, várias coisas, o cordel é completo. Então, se diria que o cordel também é uma forma de educação, de alfabetização, de aprender. No Nordeste, antigamente, até hoje em dia, muitas pessoas aprendem pelo cordel. Eu sei que você gosta de subir no pé de uma árvore, ali pertinho da cordelteca. Você costuma treinar ou declamar os seus cordéis? Bom, sim, sim. Lá, tem dia aqui na cordelteca, eu estou meio cansado, daí sabe o que eu faço? Eu pego um cordel, subo lá na Jabuticabeira ou na Moreira e fico lá lendo. Alguns cordéis pegam bastante e fico lendo, para poder memorizar mais alguns novos. A ideia da cordelteca Gonçalo Ferreira, então, tem além da questão do prazer pessoal seu, de permitir que jovens, crianças, pré-adolescentes, enfim, possam ter contato com a cultura nordestina através do cordel. Sim, não tem nenhum fim lucrativo, isso, quem quiser, tem os cordéis para vender, mas não é para vender, é mais para poder educar e informar. Tá, quem quiser comprar, não tem problema nenhum, isso é que nem goiaba na feira, né? Se tiver vontade, come. Onde fica a cordelteca? Vai ficar na rua 13 de maio, número 1245, meia quadra abaixo da Duque, no terreno da loja Elemento Natural, que é a loja da minha mãe, que me cederam o espaço. Pertinho da Duque de Caxias. Sim, sim. Quem estiver nos ouvindo ou assistindo, inclusive aqui próximo da região, tiver interesse em conhecer a cordelteca ou visitar, pode ir lá no horário comercial normal, a partir do dia 29. Sim, sim. E também temos as nossas redes sociais, para quem quiser agendar um horário, que é Pedro do Cordel, Pedro Popoff, no Instagram, no Facebook, e no YouTube é Pedro do Cordel ou Pedro Popoff. Você puxou esse R aí, rapaz, ninguém vai saber. Pedro do Cordel. Pedro do Cordel. Tá bom. Pedro, como a gente está aqui com você, escolhe um trechinho de um cordel, para que você possa convidar as pessoas, mas, enfim, através dos versos, de forma espontânea, que a gente possa mostrar um pouquinho do trabalho que você gosta tanto. Um versinho, então, para convidar o pessoal para a nossa cordelteca? Do jeito que você quiser. Fazer uns versinhos que eu fiz aqui, que estão no nosso convite, para eu poder chamar todo esse pessoal bonito para a nossa cordelteca. Boa. Amigos e companheiros, agora vou convidar para a minha cordelteca que vamos inaugurar. E com sua presença, eu quero muito contar. Agradeço já a todos que estão me apoiando, vocês estão me dando forças para continuar lutando e nessa bela vida continuarei cordelizando. Um trechinho rápido aqui, só para convidar o pessoal a vir para a nossa cordelteca, Gonçalo Ferreira. Muito obrigado. Feliz vida à cordelteca, Gonçalo Ferreira. E agora eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Passa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha família e a Deus, meu pai e minha mãe. Agora, aqui, o Expresso de Prata, que me apoiou bastante. Romac, JA, material de construção, Carnaíba Madeiras, Grupo Consilig, da família Mandalit. Confiança. Um beijinho para a Rosana, que nos ajudou muito nisso. Editora Imep, todos os poetas que estão nos apoiando e os que virão. Flash Gráfica, Intercity Hotéis, Forneria Caetano, Aldeia Barim Porio, JP Vidros. E é isso. E a todas as pessoas que também estão nos apoiando, todos os poetas e pessoas aqui de Bauru. Cordelteca Gonçalo Ferreira, na rua 13 de maio, 12h45, pertinho da Duque de Caxias. Compareça. Até o nosso próximo espaço aberto. Sim. Rapidinho, só para terminar, eu tenho a nossa vaquinha, que está na vaquinha.com.br, que é vaquinha com K. Quem quiser nos apoiar com qualquer quantia, vai ajudar bastante para poder realizar esse sonho e conseguir mais material para ajudar cada vez mais no aprendizado. Como é que você ia esquecer da vaquinha, rapaz? É, mas foi. Então tá bom. Obrigadão, gente. É um trabalho coletivo. Sim, sim. Cordelteca Gonçalo Ferreira, na rua 13 de maio, 12h45, pertinho da Duque de Caxias. Até o nosso próximo espaço aberto. Tchau, tchau.